Queria começar esse vídeo de hoje parabenizando o sub-16 do Flamengo, campeão lá em Dubai, bicampeão mundial, Flamengo bicampeão mundial em Dubai, sensacional essa garotada do Flamengo, o Flamengo também que no Carioca tá arrebentando na base, você pode acompanhar lá no canal o domínio rubro-negro do amigo Max Papinha, ele fez a cobertura, ele gravou inclusive os lances da partida, o 2x0, a vitória 2x0 com participação aí do Reine e Jesus, muito bom pra você que quer acompanhar, quer ver como é que tá o Reine e Jesus, tem lá no canal do Max Papinha, você que tá chegando aqui no nosso canal, agora rapidamente um aviso do nosso patrocinador e vamos pro vídeo. Esse canal é um oferecimento loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Utilize o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto nas lojas online. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Mais uma vez eu vou dar o provável time do Flamengo direto aqui do Marrocos, né, sim, estamos no Marrocos, olha aí, Marrocos. Olha aí que beleza, ó. Vou mostrar, vou caminhar, eu vou caminhar enquanto eu falo, eu vou caminhar e vou mostrando pra vocês. Mas eu só queria passar o provável time do Flamengo logo de cara pra vocês, todos que estão acessando os vídeos já vão sabendo logo de cara. Diego Alves, Pará, Renê, zagueiros, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Coedjar, o Ilharão, Diego e Everton Ribeiro. Arrascaeta jogando na esquerda com o Gabigol na frente. Esse é o provável time, lembrando que ele treinou também com outra equipe, né, colocando o Uribe na frente e tirando, no caso, o Everton Ribeiro, poupando os dois num desses treinos, o Everton Ribeiro deu lugar ao Vitinho. Então são algumas opções que o Abel tem, né, na verdade duas opções que ele treinou e que ele pode estar colocando em prática amanhã durante a partida. Eu acredito que ele entra com o time totalmente titular e aí no segundo tempo pode testar essa formação que ele treinou no último treino. E se antes do último treino, na verdade, oficial, né, o último treino oficial foi fechado totalmente pra imprensa hoje. Sensacional, o Mengão tá na semifinal da NBB. Eliminamos o Corinthians 3x0, 3x0. Olivinha 17 pontos, tá, 17 pontos. Flamengo 91x65, quase que 30 pontos de diferença, 3x0. Cara, que beleza, 3x0, né, na série, né, vamos pra semifinal. Boa, Mengão, orgulho da nação. Alô, Flabasquete, vocês são demais, parabéns. Agora vamos ver o basquete com o nosso repórter, o Renan, rapaz. É, de clube de membros, se tornou repórter correspondente do Paparazzo Rubro Negro. Quero você sempre aqui, Renan. Traz o basquete pra gente aí. Fala, galera. Saudações, Brunegras. Aqui é o Renan. Sou membro do clube de membros do canal do Paparazzo Rubro Negro. Tô chegando agora do Tijuca Tênis Clube. Fui ver o Flabasquete, orgulho da nação. Consegui meu autógrafo do Olivinha no manto de basquete. E o Flamengo passou fácil pelo Corinthians. Foi um jogo bonito, um jogo fácil pro Flamengo. Ganhamos a série de 3x0. Ainda estamos aguardando aí o adversário pra semifinal. A série lá tá 1x1, se eu não me engano. Não lembro agora quais são os times. Mas o que vier a gente vai atropelar. O Flamengo tá bem demais pra ganhar esse campeonato. E a gente vai com tudo pra cima deles. Quem vier pela frente a gente vai atropelar. Agora eu vou deixar com vocês uma parte aí de como foi o jogo de hoje. Pra vocês curtirem um pouquinho, um pedacinho que eu gravei pro canal do Paparazzo Rubro Negro. Um abraço, galera. Isso aqui é Flamengo. É torcida pro Flamengo! É torcida pro Flamengo! É torcida pro Flamengo! Acabou! 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 Sônia, menina! E muita gente falando, a gente chegou no momento do vídeo que a gente vai falar do Cuejar, né? Muita gente falando da possibilidade do Gustavo Cuejar, o nosso volante aí, da seleção colombiana. É um jogador muito querido da torcida do Flamengo. Eu venho sempre pedindo para que aumentem o salário do jogador, para que mantenham ele no Flamengo, para não aceitarem nenhuma situação de venda do Cuejar, que é o jogador mais importante do nosso elenco, e que deveria, inclusive, ser mais valorizado. Surge essa história aí de possibilidade do Cuejar indo para a Itália, dirigentes, empresários, no caso, acompanhando de perto o Cuejar. A questão é que isso não é novidade, tá? O Cuejar já tem um tempo que ele vem sendo monitorado por equipes europeias. Não tem nenhuma novidade nisso. As pessoas precisam de notícia para deixar ainda mais o torcedor do Flamengo apreensivo, mas apenas estão buscando essas notícias, tá? Óbvio, é um jogador que tem mercado. Tem mercado, sim, na Europa, mas que o Flamengo, acredito, vai fazer de tudo para segurar esse jogador. E fica o meu recado para os dirigentes do Flamengo que melhorem aí a situação do Cuejar. É um jogador ainda não tão valorizado dentro do clube, tá? E eu acredito que... É um jogador que quer ficar. Ele deu entrevista para o canal do Thiago Asmar, o canal Pilhado. Ele falou que se pudesse, só apresentar o contrato para ele de vitalício, que ele ficava, ele assinava e ficava no Flamengo. Então não tem essa história. Ele é um jogador que quer ficar no Flamengo, se sente, sim, desvalorizado com relação ao salário, algumas coisas, mas que com uma boa negociação ele continua no clube, tem contrato ainda longo, a multa recisória dele é de mais de 300 milhões de reais. Então é um jogador que tem tudo para continuar no Flamengo, tá? E as notícias, eles vão sempre escolher os jogadores que a torcida mais gosta para tentar criar essas situações de gerar um desespero, do cara achar que, ah, o cara está indo embora. Não, tá? No momento não existe proposta pelo Cuediá. Ah, tem interesse da Europa? Isso sempre vai ter. Mas proposta real não tem. E após aquela notícia, aquela matéria do Jornal Extra, né, com relação ao Flamengo ter sido vetado dentro do Flamengo, né, se falar, festa na favela, o clube resolveu emitir uma nota oficial. Além do clube emitir uma nota oficial, nós tivemos o Rodrigo Dunst de Abranche, nosso vice-presidente geral, falando o seguinte, somos todos favela. Claro que somos. Flamengo é o clube mais popular do mundo. Nossa força está nas favelas e nas comunidades menos favorecidas. O Flamengo tem plena convicção de suas raízes e do espaço que ocupa. O resto é babaquice de quem não tem o que fazer. Foco no jogo. É, muita gente batendo, inclusive, nessa tecla, né, que o mais importante é focar no jogo, óbvio, na final do Campeonato Carioca contra o Vasco, né, o jogo às 16 horas no Maracanã. Todos os ingressos dos setores do Flamengo e mistos, vendidos para a torcida do Flamengo, principalmente, né, os setores mistos. Mas a gente sabe que é um problema muito sério na véspera do jogo, né, uma notícia como essa acaba afetando, de alguma forma, principalmente, o relacionamento do torcedor com a diretoria. Mas o Flamengo veio a público e soltou uma nota oficial, que a gente vai ler agora para vocês. Muito importante estar passando, né, todos esses fatos aqui no canal. Há quanto tempo não se lia a palavra favela nos jornais do grupo O Globo? Certamente há muito tempo. Não somente nos jornais no referido grupo, como também na grande maioria dos veículos de comunicação e nos comunicados de empresas institucionais. Olha aí. Falando dessa questão, né, que apenas em textos institucionais, o Flamengo não proibiu o uso em rede social, inclusive se ganhar o jogo amanhã, é muito capaz deles utilizarem o Festa na Favela. Então, continuando, já tem tempo, né, que a favela não é mais uma palavra utilizada na comunicação institucional. Estranhamente, nesse sábado, o Jornal Extra fez uma matéria sobre o Flamengo com a expressão Festa na Favela, sendo apresentada num contexto parcial e tendencioso, numa clara tentativa de se criar um possível constrangimento com a torcida um dia antes da decisão do Campeonato Carioca. Olha o Flamengo reclamando aí do momento que foi publicada, né, a notícia. Coincidentemente, a mesma tentativa que foi feita pouco tempo antes da decisão da Taça Rio, quando se deu o enorme destaque à demissão de um psicólogo. O porquê disso? Só o veículo para responder. A matéria, ao pegar a parte de uma conversa de profissionais do clube, que deveria ser restrita a eles, tenta passar a ideia de que existe um veto na utilização da expressão Festa na Favela. Não é verdade. O fato é que um canto alegre e contagiante da torcida não necessariamente precisa ser a melhor maneira para a comunicação da instituição. Não usá-la regularmente na comunicação institucional não significa nenhum veto ao termo ou desvalorização de uma tradição da torcida. Esta é a verdade. Nada mais que isso. Na realidade, mais que palavras ou promessas, o Flamengo tem de hoje... O Flamengo de hoje se mostra cada vez mais forte, inclusivo praticando preços altamente populares, trazendo o seu torcedor de volta ao Maracanã e tendo disparado os maiores públicos do futebol brasileiro neste ano, para a tristeza daqueles que apostaram no contrário. Sobre a nota oficial, o jornalista Diogo Dantas, do Jornal Extra, que foi um dos autores da matéria, ele publicou a nota oficial do Flamengo e colocou aqui a nota oficial do Flamengo, porém, mantemos a nossa posição, a nossa apuração. Ele sustentando a informação que publicou juntamente com o Vene Casagrande. O Flamengo é o primeiro colocado na América no total de interações nas redes sociais. Sim, não adianta reclamar. O Flamengo é o primeiro colocado. E o terceiro colocado mundial, atrás apenas do Barcelona e do Manchester United. Então, gente, sei que vai incomodar, vai incomodar sempre muita gente. O Flamengo está conseguindo todo esse crescimento nas suas redes sociais e tem sempre muita gente que vai criticar. Mas o Flamengo cresce. Não foi só por causa da tragédia em fevereiro. Óbvio, em fevereiro teve muita audiência, porque tinha muita coisa, inclusive, falando mal do Flamengo. Tudo bem. Mas em março já não. Então, as interações sobre o Flamengo aumentaram realmente. O Flamengo vem crescendo e crescendo muito as suas redes sociais. Volto aí a fazer a campanha, né? Para você que é inscrito aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, você que é inscrito na Flá TV, pegar todos os seus familiares, todos que estão à sua volta e lembrar eles de se inscreverem. Se cada um tiver 10 pessoas para se inscreverem nos canais do Flamengo, os canais do Flamengo vão bater todos os recordes. Então, vamos se inscrever lá na Flá TV. Se inscreve aqui no Paparazzo Rubro Negro também. Mas a campanha é para você escolher os seus amigos aí e pedir para eles se inscreverem na Flá TV. Vamos transformar a Flá TV a maior de todos, né? Estamos muito longe ainda do Barcelona, mas o top 3 dá para alcançar. Queria lembrar vocês que hoje tem o sorteio de três mantos oficiais do Flamengo no Instagram do Paparazzo Rubro Negro. Vai estar aí a propaganda logo abaixo da absoluta criação de sites de internet, criação de portais, propagandas. Propagandas, tá? Absoluta é fantástica. Orçamentos a partir de R$ 1.800,00. E na absoluta você encontra aí a melhor situação aí para você construir o seu site, seu portal, para você ter os seus produtos expostos. Tudo o que você precisar. Vai aí, ó. Link na descrição, no comentário fixado do vídeo. Absoluta criação de sites e propaganda. Tá certo? E aí o nosso sorteio vai estar logo abaixo aí na descrição e no comentário fixado. Sorteio junto com a Júlia Matos. Mas não fique triste se você não ganhar esse sorteio de hoje, não. Antes da meia-noite eu vou anunciar o campeão aí. Os três campeões. São três camisas. Mas não fique triste se você não for sorteado hoje. Porque tem um novo sorteio. Já vai se inscrevendo no canal Deco SRN. Tem um novo sorteio no canal do Deco. De dois mantos. Um do novo manto, rubro negro, e o outro do outro manto branco, que vai lançar ainda. O segundo manto do jogo 2. Aí a gente vai sortear esses dois no canal do Deco. Então já vai se inscrevendo no canal dele logo, que a partir de amanhã a gente vai começar esse novo sorteio. Então são cinco camisas no total. Três hoje e duas assim que lançar o novo manto branco, que está para lançar em maio.